Fala família, tudo bem com vocês? Fala Henrique, fala família É, muito obrigado, já deu a introdução No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o Museu da Ciência O que que tem no Museu da Ciência? Ninguém sabe o que que tem no Museu da Ciência, gente Tá aí, ó, já tá na frente no Museu da Ciência A gente vai entrar lá pra ver o que que tem pra mostrar pra vocês Porque eu também não sei o que que tem lá dentro não Mas chega junto aí que vocês vai ver, gente Assiste até o final desse vídeo que tem coisa interessante aí Bora, chega junto Família, acabamos de entrar aqui no Museu de Ciências de Nagoya Tinha um tal de planetário, só que assim, era da partida do meio de 40 Tinha que entrar, né? O estacionamento lá fora é muito caro, vocês não tem noção Então eu falei, não, vamos só no museu mesmo Então o Museu da Ciência é do segundo até o sexto andar E aqui é a entrada, tá? Aí lá fora você passa tipo uma triagem Medindo temperatura, né? Álcool em gel Comprou a entrada Aí já estamos no segundo andar A partir daqui começa o museu Então chega junto aí que nós vamos mostrar pra vocês, tá bom? Então como o nome diz, Museu de Ciência, né? Ciência vai estar por toda parte aqui, né? Então vamos ver Vamos mostrando aí Acharam um negócio aqui Acho que não dá muito certo não, mamãe Rontai, vai rontai Não, acho que assim não Acho que não vai não Mas cadê a bola? Não tem bola? Tá ali a bola Hã? Tá ali a bola Vai, vamos ver aí Joga aí Olha as crianças Gente Muito interessante aqui Assim, muita Os negócios de ciência, né? Óbvio Aí tem Uns experimentos aqui Rodando isso aqui Eu vou dando aqui A Rafa Vai testar um aqui Cadê? Olha lá Pera aí, Rafa Tem que esperar descer tudo Vai, aperta o start Ele nem vê Aí, ó As bolinhas vai cair tudo lá, ó É, tem que ser bem Põe a bolinha lá Viu? É o Nick Por que não teve infância aí, ó Vamos lá Tem que acertar o alvo, ó O Nick nem é um alvo E nem tá enxergando o alvo Coitado É isso aí, ó Vai, Nick Vai, filho Força Força Que legal Peraí, tá esperando um tempinho Pra água clarear Amor Amor, tem que apertar aqui Ai, que burra O que eu tava fazendo sem? Vai, Nick Olha lá Meu Deus Vai, Nick Toca uma música aí Toca, vai Pra frente, Nick É forte Vamos lá Ligar um Vai, Nick Cansou Chegamos Que isso aqui Tipo um meteorito Não Estromatolite Não sei que pedra que é Rock including The oldest Fóssil Que legal Amor Uma pedra Pedra Incluindo Old Zircon Nossa 3.800 milhões De ano E esse aqui Tem Quanto? É muito tempo Nem sei que ano que é Vai, Rafa Vai, Rafa Olha a arte das crianças Vai, filha Vai Isso é literalmente Sinal de fumaça Olha lá Aqui Mesossauro Brasilienses Brasilienses Um fóssil, gente Olha aqui Olha que legal Ó Mostrando um fóssil Pra vocês aí Pessoal Legal, hein Pessoal Coral fóssil Ok Isso, hein Aí a evolução A coevolução Da vida na terra Legal, né Tronco de uma árvore Agora não vem me falar Que Que árvore que é Tá escrito Mas poderia ter Tá Em inglês, né Mas é o tronco de uma árvore Grande, hein Esses fósse aí Será que é de verdade? Mesmo é de mentira, hein Ah, reconstruído O esqueleto De um Masu Mapusaurus Interessante, hein Pessoal Experimente O que a Rafa Tá fazendo Tá bom Tá bom Muito bem Muito bem Acho que tipo Um sismógrafo, né Aí você pula aí E faz o experimento Tá vendo É Não descobrimos O que que faz ainda Deve ser Tipo De foguete, né É foguete, cara É, amor É a partir dos lascas Vou mostrar aqui fora Aqui, ó Como é grande, né É enorme Né, Niki Isso, pessoal Vale um like, hein Continua esse vídeo Até o final Tem coisa interessante Eu não sei o que que tem Pela frente, hein Vamos mostrar pra vocês Chega junto aí É como o velório Funciona por dentro É Deixa eu ver aqui Legal, né Aqui é interessante Porque mostra o funcionamento Do... Tá vendo Do aspirador de pó Funcionamento do relógio, né Aqui mostra os circuitos As placas Aqui mostra a televisão Por dentro Panela de arroz Como que ela é por dentro Uma lâmpada Legal Né Interessante, né Gente Vamos chegando Vamos chegando aí, gente Os bueiros de Nagoya Roda Olha aí, ó Chiquinho Super marino Dião Indústria do robô Você acha que você é rápido? Olha aí, ó Que legal, hein Super maquete aqui, hein Que legal Nossa, fizeram uma maquetona De top, né, amor A gente segue aqui Tá vendo, pessoal Olha o Niki passando aí, ó Que chique, né, fi Simulação do Do ciclone Furacão Olha lá Como que isso é formado, ó Que legal, hein, gente Olha aí, ó Experimento Que legal, gente O tamanho dos trens Aqui tem mais, ó Olha só Chique, hein Vai, Niki Gira a hélice lá em cima Cansou Vai, papai Vai filmar Gente, olha que legal O polo do Ima Ó, o Niki tá girando O polo do Ima lá, ó Do norte e sul do polo Olha que legal Agora a Renata, olha lá Que legal, gente Experimenta aí, gente Ela vai ver O que esse trem vai fazer A Renata tá apertando O botão aí Tchau, mano Tchau, mano Tchau, mano Então, gente Fazendo geral Aqui, ó Tem muito experimento Todos esses lugares Assim é um experimento Diferente Eu vou mostrar Os mais legais pra você Que eu vou mostrar Todos, gente Tem muito Tem muito experimento Legal mesmo Legal mesmo Gente, olha que legal Essa tabela periódica Gente Muitos que esqueceram aí Da tabela periódica, né Vai falar que é coisa de nerd Mas olha que legal E aqui tá os elementos Né Hidrogênio Lítio Sódio Potássio E aí vai Olha que legal Pessoal E tamo aí Na parte aqui Do espaço, né Legal Mostrando assim pra vocês Legal, né Tem tipo Como se fosse um Um satélite Que legal Mostrando aí pra vocês Esse aqui como se fosse um Telescópio Olha só Os foguetes do mundo Gente Tá por ordem Cronológica E de país, né Então tá por ordem Cronológica De tempo, né E tá os países Índia, China Os países que tem Foguetes, né Aí tá aí Um mapa detalhado Dos foguetes Que tem até hoje Chique E aqui tem um pedaço De um Olha lá Mostra o pedaço Da Desse foguete Aí, ó Tá lá Um teco Do negócio Legal, né Aí Estação Do satélite Esse aqui É o sexto E último andar Acho que tem um satélite Aí, ó Legal Que legal Desculpa Ele Olha Olha Olha, filho Olha Olha Tá bom Vai estar o vídeo Explicando Aí, ó Legal Olha Olha É um diamante, né É Chique, né Olha que legal, umas pedras Pedra preciosa né Ouro nativo Tá focando muito bem Rubi Aí tem Pirite Esmeralda Que legal Chique né Aquamarine Chique tem Pessoal até o próximo vídeo E bye bye matané Pessoal até o próximo vídeo 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 Pessoal até o próximo vídeo